Hoje eu vou mostrar para vocês como que configura o relógio do painel do EcoSport 2007. Vamos lá! Aqui no painel tem dois botões com o símbolo do relógio. Nesse primeiro botão aqui, do lado esquerdo, você pressiona e segura um pouquinho. Deixa pressionado até começar a piscar o dígito da hora. Começou a piscar o dígito da hora, você, com esse outro botão, você pressiona e vai mudar a hora. Vamos voltar para oito horas, que é oito horas agora. Seis, sete, oito. E para mudar o minuto, você aperta aqui de novo. O meu procedimento é o quarenta e oito. Se você ficar segurando, ele vai rapidinho. Vamos voltar lá para oito e quarenta e oito, que é a hora agora. Agora já são oito e quarenta e nove. Deixe ele concluir. Quarenta e seis, quarenta e sete, quarenta e oito e quarenta e nove. Pronto! Feito isso, você aguarda um pouquinho, que ele mesmo vai memorizar e vai parar de piscar. E está configurado o relógio do seu carro. Gostou do vídeo? Deixe o seu like. Valeu! Obrigado por assistir! Tchau!